Isso aí a gente fez, Tuguru, a única empresa de linha hoje no mercado, 10 anos, que trabalha exclusivamente com pipa, né? Geralmente às vezes você pega uma outra empresa de linha e tal, eles trabalham com linha de costura e tal, a gente é focado na pipa, vive a pipa, Tuguru. A gente vive isso aqui, tá? E... Da onde que você achou essa linha? Porque vem da Índia, a linha? Na realidade é assim, eu empirava pipa quando eu era moleque, aí a gente aprendeu um pouco, né, empirando pipa e também com o pessoal da... Muito pessoal quando começou o Serol, né, vamos dizer assim, se profissionalizar mais, a gente pegou uma hora e falou assim, caramba, o que que é uma linha boa? A gente começou a definir o que que era uma linha boa. Que não pode fazer aqueles passos. Que não pode ter aquele rabinho de corpo, vai, não pode torcer, que ela tem que ter uma resistência, tem que ter um acabamento, tem que ser, ela tem que ser uniforme, tá? Tem que ser, tem que pegar a linha do começo ao final, na mesma espessura e ela tem que ser lisa, pra poder ter um acabamento bom, porque aqueles carocinhos, você tá lá na hora do cruzo, em vós, quem pina sabe, então a gente fosse, pô, pô, vai acabar bem ali, vai te cortar com a linha. Igual o lance não pode ter, não. Então tem várias coisas que a gente olha e fala, pô, isso aqui não pode ter. Então ele falou, pô, peraí, é isso, a gente sabe como é que é a linha. E a linha também tem que ter um grau de engomação, que aí, quando você pega ela, fica mais durinha e tal. E a gente foi, eu tenho um amigão meu, na Índia, e aí, ele, vamos desenrolar na Índia. E não dá pra fabricar aqui? Ela dá pra fabricar aqui. A gente tem um problema de agricultura por aqui. É que a gente esquece que a linha de pipa vem do algodão. O algodão, ele é como se fosse uma fruta, ele vai dar na terra. E aí, aquele negócio, por que que a uva no Chile é melhor do que a uva no Brasil? Por causa do clima. E aí tem o negócio do algodão. Por que que o algodão, lá no, no, na Índia, ele é melhor do que o algodão no Brasil? Por causa do clima. Então, aí é o clima também. O algodão tem um momento ali de, de chuva que não pode chover e tal. E aqui no Brasil a gente sabe que não é tão martado, né? E o Brasil também concorre. A gente é uma agricultora muito forte, né? No Brasil. Só que a gente concorre muito com outras comodidades no Brasil. É a soja, é a cana de açúcar, que é o que gera o álcool. Só o algodão não é barato. O algodão é uma coisa que o Brasil, por incrível que pareça, ele é o quinto maior produtor de algodão do mundo, só que o Brasil produz algodão pra essa camiseta, por exemplo. Pro algodão que vai na calça jeans. Porque a calça jeans é uma mistura de colheres com algodão. Agora, o algodão de fibra longa, que ele tem que dar exatamente aquele tipo de fruta, vamos dizer assim, no Brasil ele já é pobre nesse volume desse algodão. Então, na Índia, não. É um volume grande pra produzir isso. Então, a gente foi pra lá e eles têm a tecnologia. Os caras trabalham com algodão há 60, 70 anos. Isso aqui é pro lojista colar em casa, não? É... Mas será que cola? Fiz um doidinho que tem, ó. Ó, Chico. Ó, mas tem aqui, ó. Tem umas pitas atrás, já. As bolas. Queria eu, há... 20 anos atrás, você tava falando de bebê. É um distribuidor de linha, dico. Fala aí, Toro. Eu queria. Eu também. Eu? Ah, 40 anos atrás. Depois vou te mandar um vídeo quando eu falei que hoje a molecada não sabe o que ganhar um pipa. Hoje tem muita coisa, o Fifa, o jogo. Não tem mais o pipa. Mas a minha quebrada ainda tem. Por isso que eu estou aqui, né? Mas tem... Você sabe uma coisa que é engraçada? É... Eu gosto de praia, cara. Já te falei isso aí. Eu gosto muito de praia. Eu gosto de surfar. Meu esporte é o surf primário, né? Eu sou o principal. É incrível. E lá na praia Frangogô, no Toro Norte, já precisa aparecer lá, Canguri. Tem que ser Canguri ali, Permarizias. Eu vou falar pra você, cara, lá em Canguri, não tem pipa, né? Mas, às vezes, eu levo. Porque a molecada, os filhos dos amigos sabem e tal. Às vezes, eu levo. Aí, é impressionante. Você põe um pipa no alto. Aí, a praia tá cheia de molecada assim. Eu tô jogando bola, tô brincando na areia. Você botou um pipa no alto. A molecada vem. Aí, elas encostam em você assim, ó. Aí, elas ficam olhando pra tua mão. Aí, ficam olhando pro pipa. Aí, você... Eles ficam olhando pra tua mão por quê? Eles querem... E eles querem... Eles agarrar. Eles querem. Porque... E até, psicologicamente, tem uma... Eu já andei... No passado, eu estudei muito sobre isso. Eu falava, cara, o que a pipa faz na cabeça da molecada, né? A pipa projeta a molecada... Até me arrepia isso, cara. Dá um corte, viu? Um tic-tac. Quem faz? A pipa, ela projeta na criança um sentimento de liberdade. E tipo, eu tô lá em cima. Tô comandando uma coisa. E eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Então, ela se projeta na pipa e ela olha lá. Como se ela estivesse lá em cima. Mais alto que todo mundo, entendeu? E tá livre no céu. É um negócio assim, bem louco esse negócio da pipa. E até, falando também disso, a pipa no mundo todo tem vários significados, né? A gente já foi... Já fui pra Índia, a gente já... Poxa... Tem algum outro país que pegou aqui, não? Corta um, corta o outro? Tem, tem. A Índia, cara. É o Chile também. Eu vou lá, amor. Ó. A Índia é o lugar mais louco de Sotapipa que existe no mundo. Eu vou lá. E tem época lá ou tô falando? Tem. Tem um feriado que, quando eles comemoram o nascimento do Gandhi. O Gandhi foi o libertador da INSS e tal, né? Lá, dos ingleses, né? Que foi o libertador. E é muito forte. O Gandhi é como se fosse o cara que fundou a Índia, um dia assim, uns dias após. E o Gandhi, nessa data eles param, a Índia para por quatro dias. Sabe pra fazer o quê? Sabe? Tá soltando. Que dia que é isso que eu vou lá? Quatro dias. Mas é. Só que você fala assim, ó. Pô, mas espera um pouco aí. A Índia tá soltando. Mas como assim? E quem solta? Todos. Desde o neném até o avô. E quem cortando tem tudo? Tudo. Ela se chama manja, né? Importante. Ela se chama manja. Então, ele solta o pipa. E não é pouco pipa, não. Tem uma avenida lá, em Bujará, do Guru. Imagina a 23 de Maio. Três pistas pra ir, três pistas pra voltar. Uma ilha no meio. Imagina. Dos dois lados. Igual uma 25 de Maio. No comprimento da 23 de Maio inteira. Dos dois lados. Esse mercado fica aberto 24 horas por dia. Durante esses quatro dias. Só vendendo pipa, linha. Lá eles não usam rabiola, né? A raia deles, tem uma raia específica, eles não usam rabiola. Mas é pipa e linha. E o cara passando o serol no meio da rua. E que nem a gente fazia antigamente, lembra? Que passava nos postes assim... Mas não tem nem a chuva menor? Não. Eles não faziam. É tudo manual. Não, mas o serol é bom. Eles são bons no serol também. E aí, os caras passam um tempo todo. Esses quatro dias soltando pipa. Mas aí você fala... Mas o que que tem a pipa a ver, né? Com o Gandhi e tal? Tudo dessa... Isso é um festival que eles têm. Porque eles... Esses países que são muito religiosos, eles olham a pipa também como essa parte de... Uma oferenda no céu. Então essa pipa lá é diferente. É diferente. E é demais. Eu falo pra você. A Índia é bem louco com o Chile. Se tiver três países pra pessoa conhecer... Que não pipa. Pra soltar pipa, vai pra... Índia com o Chile. Fora o Brasil, né? Índia, Chile e a Indonésia. Indonésia é muito forte. Vou anotar, pesquisar no YouTube. Já foi pra esses três? Cultura, hein, galera? Foi, foi, foi. Pipa no Brasil é cultura, né? É. Não sei se você sabe, tem mais coisa, cara. É que... A gente já falou que tem que escrever um livro. Um dia a gente vai captar isso. O que acontece? A gente vem descobrindo esse mundo. A gente foi... A Aero foi a primeira empresa... Hoje, você olha, todo mundo tem equipe. Você já viu isso? Ela falou da equipe tal. A linha tal. A não sei que. Você não investia. Vocês já gostaram que a Aero começou assim. A gente chegou um dia... Eu cheguei um dia, eu falei... Cara, tem muito... Eu olhava pro surf e eu falava... Cara, olha o surf e como evoluir. Aí depois veio Medina, esses caras todo... Que tá estourado, pô. E eu falava... Cara, vamos transformar a pipa num esporte como Aero surf. Aí eu lembro que eu cheguei um dia, eu falei assim... Isso faz dez anos. Eu olhei e falei... Cara, eu quero saber quem são os caras bons. Quem são os caras bons? Eu vou patrocinar esses caras. Aí nós arrumamos dez caras bons em São Paulo e dez caras bons no Rio de Janeiro. Aí quando eu tava no Rio de Janeiro, que foi escolher a equipe, cheguei pros caras e falei... Quem que é? Ah, o fulano tá bom. Então avisa ele que tal hora na pizzaria tal. Ah, vou... Sentamos os onze, né? Eu e mais dez, sentamos na pizzaria. Eu falei... Olha... Vocês tão louco hoje porque eu vou patrocinar vocês soltar pipa. Como foi a atitude deles? Você tá louco. Cara, fala de novo. Você vai pagar pra eu soltar pipa? Você tá louco. Eu falei... Vou pagar. Vou pagar. Vou dar uniforme pra vocês ou dar roupa. Vou dar pipa. Uma quantidade de pipa por mês. Vou dar linha. E se tiver algum campeonato, alguma coisa que nós vamos começar a promover esse negócio. E aí a gente... Algum custeio de despesas e tal. E a gente começou. Nessa daí foi feito o primeiro campeonato em Suzano. Que a gente fez o primeiro campeonato. Mas aí não é meio... E aí foi. Nessa daí começou a explodir o Rio São Paulo. Lá no Estangão. Lá em Osasco. A gente chegou a montar uma mega estrutura lá uma vez. As pessoas achavam que era a gente o dono. Nunca fomos o dono do festival, né? Mas... Não. Vinha lá porque a gente curtia. Dava churrasco pra... Era trezentos quilos de caro. Pô. Era uma coisa de louco assim, sabe? E o pessoal curtia. E aí foi passando. Então todo mundo começou a roubar. Equipe da era. Equipe da era. Aí o cara começou. Não, pera aí. Vou montar minha equipe. Aí os caras começaram a dar nome de linha. Hoje tem vários nomes de linha aí no mercado, né? Então o cara... Não. Eu faço a minha linha melhor. O cara vai lá e põe o nome na linha dele. Ah, não. A minha linha é melhor. Aí põe. Então esse negócio começou. Hoje o pessoal... Não existia roupa de pipa. Que nem você. Tá aí ó. Uma camisa da era. Um boneco. Hoje você vai. Os caras tem camiseta da equipe deles. Os caras tem um boneco. Os cabelos. Às vezes um moletom. O cara tá preparado. E você fala assim. Poxa, olha. Dão de veio, né? Tudo isso. E as equipes. Aí nessa daí a gente começou. O Chile. Começou a ver que a gente tava fazendo uma mudança muito grande aqui. Aí o Chile chegou e pegou a gente assim e falou. Pô. Vamos pro Chile. Aí nós pegamos e falamos. Olha. Deu uma caravana. Foram 100 pessoas. O Chile. Entendeu? Foram 100 pessoas. Aí eu peguei distribuidores também. E veio a equipe nossa. Que eram os profissionais da PIPA. Naquele ano que durou. Nós pegamos. Eu dou risada porque cara. Foi. É história. A gente chegou e ganhou. Era de campeonato de tribo. A gente pegou primeiro, segundo e terceiro. A equipe da aéreo pegou no sul americano, lá no Chile. Primeiro, segundo e terceiro. Eles esconderam o troféu dos outros. Eles não queriam dar o troféu pra nós. Tinha anoitecido. E nós falamos. E a premiação? Não. Ah, não sei onde está. Aí ela está no meio do mato. E aí a gente foi. Dali pra frente. No ano seguinte a gente foi de novo pro Chile. Depois disso a gente foi. Tem um campeonato que era dois anos. Só que é individual. Na França. Indiep, na França. Tem um campeonato individual de combate de PIPA. E tem linha lá dos caras? Serosa, as paradas? Tem. Participam 33 ou 34 países. Mas a gente, de todo lugar onde o pessoal gosta de combate de PIPA, vai na França. Indiep, a cada dois anos tem como se fosse uma Copa do Mundo. Só que é individual. E nós somos campeões duas vezes. Nós somos campeões com um belote e depois com um jarro lá no Rio de Janeiro. E é uma emoção. Não estou falando sério. É briga. É pau. E tem cara bom lá fora. Tem cara bom que solta muita PIPA. E aí você imagina. A gente está acostumado a ver um PIPA com o Rabiola. Cruzando com PIPA com o Rabiola. Lá fora você chega e você fala. Vou comer a PIPA e Rabiola. Aí o cara aparece com uma raia toda estranha. Sobe e subiu. Ela roda. Aí o cara põe na direção. Então, imagina um conflito de tudo que você pode imaginar. Aí você pega a linha do carro e uma linha até mais grossa. Um cerão mais grosso. Aí a nossa não. Pô, tem... Aí você começa a olhar. E o Brasil começou a ganhar fama nessa daí. Quando a gente ganhou dois anos seguidos... O cara falou. Pô, espera aí. Aí nós começamos a receber holandês aqui no Brasil. Os caras começaram a ver que os holandeses eram os que dominavam. O combate de PIPA e os chilenos. E eles começaram a vir para o Brasil e falar. O que que ia acontecer no Brasil? Que a gente começou a dominar o mercado de combate de PIPA no início. Aí nessa época tivemos mais brasileiros também. De outras equipes que ganharam o mundial. E aí começou. Então hoje o Brasil é... Referência. É uma referência. Uma referência. É um pouquinho da história aí. Tem muita história, cara. Dá para ver o estoque lá? Vamos, pô. Vamos aí. Vai sentar na mesa primeiro. Estoque, PIPA... Eu e ele não conhece o PIPA. Tem laje ou o PIPA? Não, vamos sentar lá. Vamos falar do nosso PIPA daqui. Tem laje ou o PIPA? Não, não, não. Aqui o Tato Pé não tem PIPA. Não tem PIPA. Vamos sentar aqui, ó. Vem cá. O Tato Pé não tem PIPA. É uma árvore. É uma árvore. E deixa o like. Comenta se você conhece a empresa. Pô. Espero ter estrutura aí. Tem uma... Tem uma... Departamento de marketing. Departamento de venda. Gostei. E vamos conhecer. Tamo junto. Deixa o like. ually... Estoque te faz verá... iffe únicoč light. P закlazido. Siempre nesse martes. Isso mesmo! сообщa do que sempre assistiva... Esses carasco dois magníficos... Nós temos o apoio da Universidade de sulárias. Vocês são değados e não solos to plats concret positivo.